Ana Maria é boa amiga, ótima pessoa, sabe tudo sobre as melhores opções de investimento e nada sobre boliche. Não perca a oportunidade de falar com ela na hora de aplicar seu dinheiro, mas nunca sobre técnicas de boliche. HSBC, todo o nosso talento dedicado a oferecer as melhores oportunidades para você.